Eu até já fiz café, mas tu não vim me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Ela é da minha rua, ela é estilosa Oi da quebrada, é a mais gostosa Ela tá na frente de toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim, já liga pra mim Louca pra mirar, um pouco de garim E já que eu tô sozinho, eu digo que sim Pode vir pra cá Tem um drink pra molhar o pico Tem um edredor que ainda tá frio Mas a gente pode esquentar Preta, vem cá Que o nosso tempo eu já poupei Preta, vem cá Que a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar Essa melanina falta na minha vida Então preta, fica Essa melanina falta na minha vida E aí E aí E aí Ela é mó gata, e tem uma cara que não vale nada Tirou a roupa e ela apelada, me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha É tão gostoso esse momento que nós tem na cama Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Faz mó questão de vir da pista pra favela Fico encantada com a vista da minha janela E trocou pé de gato pelo meu pão com mota dela Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não Kiki, do you love me? Are you writing? Said you'll never ever leave from beside me Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for you always Kiki, do you love me? Are you writing? Said you'll never ever leave from beside me Cause I want ya, and I need ya, and I'm down for you always Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela foi minha poupilada dilatada Como que eu vou dizer pra ela Que fez efeito Agora posto o dia inteiro Então ela faz a minha poupilada dilatada Caraca, Lucas Dilatada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.